Nesta quarta-feira dia vinte e dois é esperado um grande movimento de Romeiros em Santa Rita de Caldas, cidade que possui um santuário. Já em Ouro Fino neste ano não houve a programação social da festa em razão da adequação do espaço de festas, as normas do corpo de bombeiros. As celebrações religiosas no entanto foram iniciadas no dia treze de maio e seguem nesta terça-feira com missa às sete horas da noite na igreja de Santa Rita no bairro da Várzea pelo décimo dia da novena. Para o dia de Santa Rita haverá procissão conforme explica o paroco Maurício Rovão Peixoto. Celebrando já na nossa igreja de Santa Rita a novena a nossa querida padroeira. É um momento muito forte, muito especial, muito importante pra todos nós podermos celebrar esta santa que é a santa dos impossíveis, né? Que nós bem conhecemos a sua história, o seu jeito de viver, né? Com uma dedicação total a Deus, na sua fé, no seu sofrimento, na sua vida familiar, na sua vida religiosa, enfim, né? Santa Rita nos deixa muitos e muitos exemplos. É uma santa contemporânea, né? Foi canonizada, se tornou santa no ano de 1900, no dia vinte e quatro de maio de 1900. Veja bem, né? Cento e dezenove anos de sua canonização, como tem aumentado a devoção a esta santa querida. Lembremos-nos sempre, né? Quem nos concede todas as graças e bênçãos é Deus. Mas como os santos estão lá perto de Deus, então eles intercedem por nós junto a Deus. Mesmo Maria Santíssima, né? Somente por Jesus Cristo que Deus realiza as obras na nossa vida. Então Santa Rita tem essa grande qualidade. Foi uma santa que viveu aqui nesse mundo com muita confiança. Morreu com setenta e seis anos, nasceu no ano de mil trezentos e oitenta e um na Itália, numa cidade chamada Roccaporena. O nome dela, na realidade, é Margarita. E aí, como a gente sempre costuma abreviar, né? Ficou também, é, apenas Rita. E aí, desde o seu nascimento até a sua morte, nós observamos muitos prodígios de Deus sendo realizados na sua vida. Muitos são os relatos de graças alcançadas por intercessão dessa santa querida. Por isso, eu convido você a participar das celebrações lá na igreja de Santa Rita, todas as noites, às dezenove horas e no dia vinte e dois, que é o dia da nossa santa, nós teremos às dezoito horas a profissão e às dezenove horas a missa lá no pátio da igreja de Santa Rita. Inclusive, a igreja está sendo reformulada, passando por uma reforma muito bacana, estamos inclusive instalando os vitrais, que representam um pouco da vida da nossa santa. Então, convido você a participar e visitar a nossa igreja para poder receber as bênçãos de Santa Rita. Por isso, eu convido você a aproveitar esse tempo de bênçãos e de graças com a intercessão de Santa Rita pela sua vida, em qualquer caso. Nós estamos, inclusive, fazendo uma campanha, né, entre os devotos de Santa Rita, para que façam uma colaboração em prol da reforma daquela igreja. Nós estamos distribuindo os envelopes, onde você poderá depositar a sua oferta aos pés de Santa Rita, para nós podermos concluir logo a reforma daquela igreja. Esse ano, diferentemente nos anos anteriores, nós não teríamos a quermesse lá no pátio da Santa Rita. Estamos nos preparando para adaptar os nossos ambientes, nossos salões, de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros. Então, não será possível realizar a quermesse nesse mês de maio. Provavelmente, realizaremos numa ocasião próxima, você é convidado a fazer uma oferta bem generosa, de acordo com o seu coração, para Santa Rita de Cássia e para a nossa igreja, aqui no bairro da Várzea, como o pessoal fala. E aí E aí Obrigado.